Ela é da cidade, tudo a patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morango Mato tu raqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, tudo a patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morango Mato tu raqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela vai me chamar de meu benzinho Para sim, para minha vaqueirinha Eu sou o cava do interior Sim, para minha vaqueirã Eu na pegada do Riafã Daquele jeito Ramo dos biches